Vai, 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 vai O que é pequeno, o que é grandão, o que é fininho ou o que é grosso? Vai ser, 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 vai ser tanto na moral, uau Vai ficar fenomenal, uau Caraca mulher, escuta o que eu te digo, se tu ficar de mar eu vou ficar com teu marido Eu vou roubar o teu marido, ainda passo na tua rua, vou só na praia geral, tu é o mais seguro Eu vou roubar o teu marido, ainda passo na tua rua, vou só na praia geral, tu é o mais seguro Passa de mim, sarra de mim, sarra de mim, passa de mim, passar de mim Vai, 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 vai O que é pequeno, o que é grandão, o que é fininho ou o que é grosso? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser tanto na moral, uau Vai ficar fenomenal, uau Caraca mulher, escuta o seu pedido Se tu ficar de mar, eu vou ficar com seu marido Eu vou roubar o seu marido, ainda passo na sua rua Pois fora pra geral, tu é o mais seguro Eu vou roubar o seu marido, ainda passo na sua rua Pois fora pra geral, tu é o mais seguro Passa de mim, sarra de mim, sarra de mim Passa de mim, sarra de mim, sarra de mim Funk de verdade é com pesadão